E olha, aproveite, você pode e deve participar com as suas perguntinhas no Twitter, porque hoje ele veio afiado. Só tem dica bacana e receita bacana. E no final, claro, pra fechar, a gente tem aí um shake que vai te ajudar a emagrecer, que é uma delícia. Querido André Rezende, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer. Boa tarde. Como sempre, você tá ótimo. Eu sei que você usufrui e usa todas essas maravilhas pra manter sempre a saúde, né? Pois é, a natureza tá aí pra gente usar. É verdade, é verdade. Ter uma boa alimentação, ter um equilíbrio, não é só questão de você ficar mais bonito, é qualidade de vida. Concordo. Mudar os hábitos alimentares, entendeu? Usar mais produtos naturais, ter uma alimentação equilibrada, faz uma diferença muito grande na vida de todo mundo. Concordo. Agora, ontem a gente teve uma pauta muito legal com a doutora Lígia Cogos e a gente falou da queda de cabelo, principalmente nas mulheres. E hoje o André veio com umas receitas muito legais. Pra quem tá passando pelo problema. Ela explicou, inclusive, de loções que penetram pelo couro cabeludo. Enfim, ela deu uma explicação super bacana. E hoje, pelo que eu tô vendo as suas receitas, tem assim exatamente o que ela falou. Porque a gente sabe que muitas vezes as ervas, elas também têm a mesma função do que outras coisas que são manipuladas aí. Quando a gente faz uma manipulação, seja pro rosto, né? De algum cosmético ou mesmo pra alguma loção. Então, assim, se você estiver passando pela queda de cabelo, tem que anotar essa receita. Tem várias aqui. Vamos começar com essa? Cabelos ralos, né? Aquele cabelo que já tá ralo, que já tá caindo, que não tá bacana. Olha essa receita. Vamos começar com essa, então. Moringa, ela é riquíssima. Tem gente que acha que moringa, aquela cabaça, aquela abóbora. Não é. É uma árvore de origem europeia, riquíssima em antioxidante, riquíssima em vitamina A. Que legal! É poderoso a moringa. Então, são 20 gramas, que dá duas colheres de sopa. 20 gramas, então, de moringa. Em pó. Em pó, tá? Então, é a única coisa em pó dessa receita. O resto são fluidos, né? São tratos fluidos. Então, a gente vai usar depois 100 ml do extrato fluido de arnica. Vou colocar aqui. O que é arnica? Arnica, ela é anti-inflamatória, mas ela melhora a circulação. E a queda de cabelo tem muito a ver com a má circulação. Com certeza. Começa a ficar oleoso, começa a tapar os poros. Isso. Né? Olha que bacana. Bom, a gente vai usar também extrato fluido de alecrim. Alecrim. O alecrim, ele tem várias indicações. O zoral, ele serve para depressão, ele é calmante, para o rosto ele é destrigente, tá? E para a queda de cabelo, é antidepressivo também para tomar, né? E ele é excelente para a queda de cabelo. Olha só! Muito legal, não sabia. Extrato fluido de amora. 100 ml também. O 100 ml é o vidrinho, tá? É, são 100 ml. Olha, você vê. Amora. Amora, o zoral, para as mulheres que estão na menopausa. Ah, ajuda muito a corrigir sintomas da menopausa. Tá. E o zutópico é ótimo para a queda de cabelo. Que legal. Porque, na verdade, muitos desses fluidos também tem uma relação aí até com equilíbrio e desequilíbrio hormonal. Tem. Eles podem ajudar nesse caso, né? Isso. Isso é importante. Claro que todas as orientações e as quantidades que a gente está passando aqui são aí com orientação do André. Isso. Então, assim, não adianta colocar menos ou colocar mais. E nem faltar. E nem faltar. Tem que colocar todos os itens, tá, gente? O próximo, então, fluido de quinaquina. Quinaquina. Nunca vi quinaquina. Pois é, a quinaquina dá muito no Cerrado, principalmente de Minas, que é excelente para nascer cabelo mesmo, tem essa função. E é um remédio que, no passado, as mulheres usavam muito e usam até hoje para, quando não está conseguindo menstruar, ele faz a menstruação voltar. Olha, bacana. Então, tem total aí relação com parte hormonal. A Venca. A Venca, que é aquela que você tem em casa mesmo, tá? Você vê, uso tópico, ela serve para a queda de cabelo. Uso oral, ela é indicada para tosse. Você está vendo como é que alquimia as ervas em várias indicações? Verdade, tem todas em relação. E opostas, tá? Aí a gente vai usar erva-cidreira. Erva-cidreira. Por que erva-cidreira nessa? Erva-cidreira, oral, ela é calmante, é natural e uso tópico, ela nasce cabelo. Ah, é? É. Não sabia? Ela estimula, então, o ovo capilar? Olha, só para você ter uma ideia, se você está com um animal em casa, está cheio de carrapato, se você pega a folha da erva-cidreira, bate, joga no animal, cai todos os carrapatos na hora. Sério? Na hora. Gente, que bacana saber disso. As indicações são várias. Tá. E a gente vai usar para fechar o fluido de jaborandi. Jaborandi. Que também é ótimo para o cabelo, né? Isso. Aí, gente, não precisa pôr na geladeira nem nada. Você vai deixar aqui durante três dias, tá? Depois vai filtrar. Por quê? Por causa do pó da moringa. Uhum. Depois você vai filtrar, passando aquele de café mesmo lá. Tá legal. Filtrou, com o algodãozinho, você vai passar no couro cabeludo à noite. Tá. E nasce cabelo mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Com o algodãozinho, vai lá no couro cabeludo. No couro cabeludo. Durante quanto tempo? Até ter a resposta que você precisa. E como a gente armazena para não estragar? Não. Não estraga porque as tinturas, você pode guardar até por dois anos. Ah, é? É. Olha só. Precisa tapar? Tem. Tem que tapar. E só isso? Só isso. Tá vendo, gente? Pode guardar. Então, depois das orientações ontem da doutora Ligia Cobos, que isso é fantástico, procurar um médico fantástico, você pode também fazer isso em casa, porque vai ajudar e muito. Próxima receita. Vamos fazer um suco que fortalece cabelo, combate o envelhecimento, fortalece a pele, combate o estresse, entendeu? Tudo. Ele é aquele, assim, que tem que tomar todo dia? Todo dia. Show. Um copo por dia. Deixa eu achar ele aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Suco para fortalecer os cabelos, rejuvenescedor, assino, combate o estresse? É esse? Isso. Acertei. Vamos lá. Vai uma colher de detox, é colágeno. Tá. Esse detox, ele tem óleo de romã. É o único colágeno que tem óleo de romã. Ai, que legal. Que é um rejuvenescedor dos melhores que tem. Então, assim, quando for comprar, tem que olhar se tem romã na composição. Isso, isso. Tá. Aí a gente vai usar moringa mais uma vez. Moringa. Né, que a gente usou em pó. Em pó, uma colher de café, tá? Certo. Aí, meia colher de sopa de semente de abóbora sem pele. O que faz a semente de abóbora? Olha. Um monte de curiosidade. Pois é, a semente de abóbora, ela contém zinco, cobre, manganês. É ótimo pra estresse, pra fortalecer pele e cabelo. Olha que legal. Porque falam que é bom, né? Maravilhoso. Mesmo a semente de abóbora. Bom na salada também, maravilhoso, é. Aí a gente vai pra meia colher de sopa de semente de girassol. De abóbora e agora girassol. Girassol. Tem os mesmos princípios ativos, só que tem mais cálcio, tem ferro, tem todos os minerais. Legal. Próxima. Meia colher de sopa de farinha uva. Farinha de uva. Farinha de uva. Poderoso antioxidante. Tá. Em forma de farinha, a gente consegue aproveitar ainda mais? Muito mais, porque aqui tem a casca. E os princípios ativos mesmo estão na casca da uva. Entendi. Que às vezes... Que é pectina. A gente se alimentando, a gente pode eliminar, né? É. Pode jogar, tirar a casca. Então é importante que ele em forma de farinha a gente consegue absorver tudo. Aí agora, meia colher de sopa de farinha de acerola. E um copo, eu vou usar aqui leite de soja, mas pode ser suco de frutas, pode ser o suco que você preferir na sua casa. Quanto que a gente tem que tomar por dia? Olha, um copo só por dia é o suficiente, não precisa mais do que isso. Você gosta de mel? Do que? De mel? Eu gosto, adoro. Pode adoçar com mel. Pode. Você bate, depois você adoça com um pouquinho de mel. Quem tiver aí um controle, de repente a gente tem esse glicêmico e tal, pode colocar adoçado de outra forma. A furtose. Tá legal. O colágio também, ele já é gostoso, tá? Ah, é? Ele já é doce? O detox é gostoso. Tá. Ai, que bonito. Olha, é maravilhoso. Parece um milkshake. Parece um milkshake. Deixa eu ver. Hum, perfumadinho. Bom. Não é bom? Bom. Nossa, gostoso. Riquíssimo, viu? É legal tomar de manhã? É, um copo de manhã fortalece unha, cabelo, pele. Olha que legal. Pra todas as fases. Então não tem assim, ai, eu já tô na menopausa. Não, todo mundo. É o contrário, mulher na menopausa, tudo isso aí, que é um poderoso antioxidante, melhora muito. Principalmente a abóbora, a semente de girassol, é muito importante no período da menopausa. Nossa, muito bom. Liuzinha, tem que cuidar da pele do rosto, tem que cuidar das mãos, né? Vamos lá. Olha, homens e mulheres, porque não tem esse negócio mais que o homem não se cuida, não. Entendeu? É, precisa. Lógico, a mulher se cuida pro homem e o homem se cuida pra mulher. Verdade. Então, esse aqui, ele faz um lift. Se você usa isso aqui duas vezes por semana e usa o creme diário, olha, depois de um mês, o resultado... Não, assim, na primeira aplicação você já vê o efeito, tá? Mas depois de um mês, o resultado é fantástico. Não dá pra perder tempo. Ah, gente, quando tiver Twitter pronto, a gente vai colocar na tela, tá? Quem quiser mandar perguntinha pro André, arroba vocêbonitatv, vamos participar. Ó, argila rosa. Tá. Uma colher de sopa. Argila rosa. Então, esse que a gente vai fazer é pra usar na pele, né? É, você vai usar... O tópico, né? É uma máscara. Tá. Tá? Você vai usar em todo o rosto, usar também no pescoço, pode usar nas mãos. Tá. Deixa agir durante uma hora, depois tira com água fria. Legal. Cacau em pó. Cacau é bacana? Maravilhoso pra pele. É antioxidante também, né? Verdadeiro antioxidante. É, meia colher de sopa. Tá. Açaí em pó. Eu que inventei todas essas farinhas e hoje é esse sucesso, né? Pois é, eu imagino que no momento que você começou a estudar tudo isso e colocar isso no mercado, as pessoas se assustavam um pouco, né? Assustavam. E agora é legal. É legal. Isso é muito bacana. Imagina o orgulho que você tem, gente. Porque, olha, tudo que tá aqui tem orientação, tem estudo, tem embasamento, tá? É verdade. Ó, açaí, meia colher. Meia colher. Moringa também, meia colher. De novo a moringa. Que é antioxidante maravilhoso. O gengibre, ele faz levantar a musculatura. Olha, que legal. Meia colher de gengibre. Gengibre em pó também. Isso. Mel. Mel dá brilho. É excelente, é riquíssimo. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de mel. Óleo de cenoura. Uma colher de sopa. Delícia. Perfumado, hein? É. Vai ficar bom. E duas colheres de sopa, você vai colocar aqui, ó, de iogurte natural. Tá. Tá, vou pôr um chorinho. Olha, é impressionante como o iogurte também é fantástico. Nossa, pra pele, tudo, aliás, iogurte, gente. Hoje nós vamos falar, no final, da importância do intestino, das boas bactérias. Que é tudo que tá aqui nessa mesinha, né? Que você evita várias doenças. Você sabe que o iogurte é um dos alimentos importantíssimos pras boas bactérias do intestino, né? Ah, é? Olha. E a gente comentou aqui no programa, e essa dica que você vai dar é muito legal. Eu sei que tem dica de vinagre de maçã também. Tem, tem. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Essa não dá pra perder. Esse do vinagre de maçã, olha, Lucy Gameiro já falou algumas vezes aqui no programa. E daqui a pouquinho o André vem pra colocar aí a receita pra... Olha que bonita. Olha que máscara que fica. Nossa. Você passa em todo o seu rosto uma camada. Que chique. Bem grossa. Deixa agir no mínimo por uma hora. Depois retira com água fria. Tá. Fazer isso duas vezes por semana. Só duas vezes por semana. Não precisa mais. Tá legal. Se quiser fazer mais, pode. As vezes, olha, tem uns spas que são fantásticos, é uma delícia. Caríssimo. Mas a gente paga tão caro pra usar exatamente isso num spa, você pode fazer em casa. Pode. Relaxa aquele momento que você tem ali pra você numa boa, que você tem que até dar uma relaxada, uma dormidinha, pra repor um sono. Faça a máscara, dá certo, né? Dá. Mãos, pescoço e rosto. Isso. Vamos colocar um Twitter na tela, então? A gente tem uma perguntinha aí pelo Twitter. Vamos ver de quem que é? Olha lá. Meninos, eu não estou enxergando, agora aqui eu vou enxergar. Flávia Cristina, um beijo pra você. Essa máscara serve pra todos os tipos de pele? Ótima pergunta. E aí? Maravilhoso. Serve pra todo tipo de pele. Tá. Ela controla o pH da pele, porque tem pele mais oleosa, tem pele mais seca, então ela controla o pH. Tá, então isso que é importante. Mesmo a pele sendo mais oleosa, a pele sendo mais seca, a gente tá falando aí de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Pra todo tipo de pele. Perfeito legal. Vamos fazer a próxima receitinha, então, que também é um creme que a gente vai unir. E depois nós já vamos falar das bactérias boas pro intestino. Olha, se você usar duas vezes por semana mais esse creme, sua pele vai realmente mudar. Lírio em branco. Lírio em pó branco. Lírio em pó branco. Branco. Ele preenche as rugas. Aham. Uma colher de sopa. Tá. Moringa, meia colher de sopa. Hoje a moringa é a... É. É a coqueluche. É a rainha, é. Ela apareceu em todos os receitos. Óleo de romã. Gente, se eu soubesse o que o romã faz... Nossa, uso oral, uso tópico, óleo de romã. Tá. Isso aqui na França é muito usado o óleo de romã. Uma colher de sopa. Óleo de cenoura. Tá. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Óleo de alecrim. Uma colher de sopa. Pra calmar. Calmar. 50 gramas de colágeno creme pronto. Isso a gente encontra em casas de produtos naturais, né? É importante que você saiba a procedência. Você sempre diz isso. Muito importante. Pra não comprar qualquer erva aí, qualquer coisa que não tenha certeza. Aqui eu vou usar... Isso aqui é aloe vera, alfa aloe. Tá. Eu tenho que aloe vera, tá? Certo. Eu vou usar aqui, ó. Quantas gramas tem aqui? Esse é pro rosto. Esse daí, peraí, não tô vendo também. Acho que... Aqui, 60 gramas. 60 gramas. Tá. Tá. Então você vai usar... Pode colocar... Pro rosto. Pro rosto. Tá. Isso aqui, gente... Isso é pra passar todo dia. Passar todo dia. É aquele que é absorvido mesmo. É. E de preferência, se puder usar de manhã e de noite, tá? Então, de manhã, o que você deve fazer? Tá. Toma seu banho, lava o rosto, tá? Passa uma camada disso aqui. E depois passa o seu protetor solar. Ah, bem lembrado. Tem que colocar o protetor também. Olha a textura desse creme. Eu queria que você passasse numa mão... Vamos passar aqui, ó. E mostrar uma mão e a outra. Lógico, você é muito jovem, tá? Mas vai ver a diferença. Olha, gente. Ai, que gostoso. Olha a textura desse creme. Nossa, o perfume é sensacional. É. Maravilhoso. Então, ó. Passei. Já absorveu. Agora, olha essa outra aqui que eu não passei. Peraí. Pra cá, pro Saulito aqui, ó. Isso aqui é maquiagem, tá, gente? Isso aqui não é nada, não. É maquiagem. Ó. Que às vezes eu testo na boca. É verdade. Ó. Mas olha a diferença do brilho. Incrível. Incrível. Que delícia. Então, isso aqui funciona como aquele... Aquele creme de uso diário. Uso diário. Pra controlar envelhecimento, tudo isso. Combater envelhecimento, combater rugas. Tá. Também quem não tem como preventivo é maravilhoso. Então, é só voltar pro potinho e guardar. Só. E usar todo dia. Todo dia. Você lembra que da outra vez, muita gente pediu, recebi vários e-mails pra estria e celulite. Estria e celulite, claro que dá tempo. Vamos falar de estria e celulite, adoro. Vamos tentar. Olha. Vamos acabar com estria e celulite. Óleo de gengibre. Tem que ser o puro óleo de gengibre. Tá. 30 ml. Certo. É maravilhoso. Esse a gente vai usar na pele também. Na pele. Tá. Pra passar. Óleo de gengibre. É. Óleo de café. Tá. Que também é bacana. Nossa. Óleo de café é pra estria e celulite. Tudo vai dando uma estimulada ali também. Melhora a circulação, né? É. Combate à inflamação. Que é uma inflamação. Tá. Tá. Óleo de chá verde. Tá. 30 ml. Chá verde. Óleo de alecrim. Tá. Que também melhora a circulação. A calma. Olha que cor bonita, né? E o cheiro é maravilhoso. E óleo de copaíba, que é um anti-inflamatório. Ah, legal. 30 ml. E esse aqui eu vou deixar pra você. Ai, eu vou. Adoro. Olha. Estria e celulite. É maravilhoso. Onde encontrar estria e celulite pelo corpo, pode passar. Pode passar. Qualquer lugar. Uma dica, assim, você em casa, tá? O que você pode fazer? Você pode colocar esse vidro em banho-maria. É. Dá uma aquecida. Tá. Se quem tem muita estria e tem muita celulite, passar ele morno. Cuidado, não passa quente pra queimar, gente. Morninho. Morninho. Tá. Tá. Funciona muito mais. Olha que legal. De repente, pode fazer até uma massagem na região. Uma massagem. E pode guardar, que não estraga. Não, não estraga. Não precisa pôr em geladeira nem nada. Tá. Só isso. Só isso. André, querido, a diretora falou que a gente acabou o tempo. Pôr. Ah, não dá pra fazer esse último? Dá pra fazer mais umzinho? Umzinho. Da bactéria? Da bactéria. Só pra gente fechar com a bactéria. Vamos lá. Que hoje é quinta-feira, pra você pensar nisso que é um assunto importante. Vamos lá. Pois é. Nós temos as boas bactérias e as ruins bactérias, tá? Sim. Quer perder peso? Ó, chá bom pra todos. Certo. Esse a gente já falou aqui. Já. Maravilhoso. É uma combinação de ervas e frutas. Uhum. Tá? 240 gramas. Você pode usar tudo, né? Pode usar tudo. Tá. Hortelã, 20 gramas. Ok. Laminária, 20 gramas. Certo. Vinagre puro de maçã, mas tem que ser um vinagre que tem abaixo de 4,5% de acidez. Gente, não é qualquer vinagre que a gente encontra. Tem que ser aquele que é vinagre, que é considerado vinagre, né? Vinagre. Não tipo vinagre. Olha, isso aqui é pra emagrecer, pra combater as bactérias. Aí você vai deixar aqui, vai tampar e vai deixar aqui, ó. Que legal. Durante 3 dias, depois vai filtrar e tomar uma colher de sobremesa em água 3 vezes por dia. Tá. E o que ele vai fazer? Ele vai alimentar as boas bactérias. Ele combate as ruins bactérias, tá? E multiplica as boas bactérias, que a boa bactéria é a probiótica. Entendi. Que faz o intestino funcionar. Funcionar tudo. Melhora a saúde intestinal. A saúde. E as fibras verdes também, é que não dá tempo, tá? Que as fibras é maravilhoso pra isso também. Mas você volta pra fazer. Volto. É muito legal isso aqui. Achei isso muito interessante. É uma mistura da gelatina com a super farinha e a fibra verde. Ai, que legal. Não, você volta. Volto. Vocês sabem que as receitas do André são imperdíveis. Olha, numa boa. Quando você coloca isso em prática, coloca no dia a dia, você nota a diferença, gente. Só que, olha, tem muitos nutricionistas hoje, nutrólogos, estudando muito e usando nos consultórios, colocando em manipulações, porque de fato, essas farinhas e usar o poder dessas ervas muda muita coisa. Os cremes são fantásticos, né? É verdade. A gente pode pagar menos, você pode fazer em casa, aproveite. Agora o seguinte, quem quiser entrar em contato com o André, eu vou passar o site pra vocês. O Rezende é com S, tá? André Rezende, tudo junto, www.andreerezende.com.br. E o telefone, 0 operadora 11 2976 2763. 2976 2763. Entre em contato com ele, ele tem vários livros, sabe tudo, é o papa nesse assunto. Ó, também pode entrar em Poro André Rezende. Ah, é? Também? Em Poro André Rezende. Em Poro André Rezende. Que é mais fácil. É mais fácil? Mais fácil. Em Poro André Rezende. Querido, obrigada, viu? Obrigado. Adoro sempre te receber. Deixa com a Lilzinha, que esse eu vou levar, faço questão. Obrigada, um beijo. Mais fina, até mais.